Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje é vídeo de cabelo e não é sobre produto, é sobre babyliss, sobre cachos. Se quem me acompanha nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui pra vocês, vocês sempre me veem por lá de cabelo cacheado, cacheado nas pontas. Cachos não, né? Umas ondas. E gente, por que eu faço isso? Porque eu não gosto de cabelo desse efeito reto do cabelo, sabe? Então, já gostei muito, gostava do cabelo assim, ó gente. Mas hoje em dia eu prefiro do cabelo com mais movimento e tal. Agora eu até tô gostando dele assim, mais lisão. Pra quem não sabe, eu faço progressiva uma vez por ano. Eu fiz em dezembro agora. Então é uma maravilha, né gente? Porque o meu cabelo natural, eu já contei pra vocês, ele é... Enfim, ele não é nada, ele não é liso, ele não é cacheado, tá gente? Mas ele não é liso e nem ondulado. Tá, ele faz umas ondas, mas é muito volume, muito cabelo, muito volume, muito cabelo, muito volume. Então eu só sequei ele, por exemplo, agora e não fiz cacho, não fiz nada. Pra ensinar vocês hoje um trucão aqui, gente, um trucão naqueles. Pra você enrolar seu cabelo, gente, em sei lá, 5 minutos. É muito rápido, muito rápido. Porque, gente, quem tem bastante, né? Principalmente quem tem bastante cabelo, como eu. É... fazer mexinha por mexinha. A gente, né? Leva um tempinho. Agora essa dica, gente, você vai fazer cacho no seu cabelo inteiro, não vai ficar definidão, vai ficar umas, né? Vai ficar um movimento bonito no seu cabelo em pouquíssimo tempo. E com a chapinha, eu faço com a chapinha, mas dá certo com o babyliss também, que eu me dou bem com a chapinha. Então vamos começar, gente. Vou fazer um rabo de cavalo bem no topo da cabeça. Não precisa apertar muito o lacinho, tá? Então eu faço aqui mesmo um rabo. Ó. Agora tem esse cabelo aqui, né? E, gente, é nele que eu vou fazer. A chapinha já está ligada. Mentira, não tá ligada, não. Acabei de ligar. A chapinha que eu uso, gente, é essa. E todo mundo me pergunta. Todo mundo mesmo. Todo mundo vem no privado pra mim, perguntando onde eu comprei essa chapinha. Gente, essa chapinha aqui, eu tenho ela uns 3 anos. Por isso que ela tá bem descascadinha. O único problema dela, inclusive, é que ela descasca, sim. Mas, para isso, é que eu também tenho muito cuidado. Eu jogo ela, eu coloco no chão, enfim. Nunca deu problema. Eu tenho ela 3 anos. E é uma chapinha que não é barata. Mas, assim, é a melhor chapinha de todas. Eu comprei ela com um vendedor aqui do salão, perto da minha casa. Então, eu indico que vocês comprarem com um vendedor de salão. Aqueles vendedores, né, que trazem os produtos, que vendem produtos pra salão. Porque vai ser original. Porque tem muita chapinha dessa na internet, gente, que é falsa. Inclusive, eu já comprei uma que tava achando que era essa, mas não era. Era diferente. Assim, a estética dela era igual. Mas, a qualidade era péssima. E, gente, vamos pegando mechas. Eu não pego mechas grossas, não, tá, gente? Eu pego mecha normal. E enrolo o meu cabelo, ó. Tão vendo? Fiz um cachinho. Olha que lindo, gente. Bom, o cacho, gente, eu não vou... Eu vou ensinar uma vez aqui pra vocês. Mas eu tenho um vídeo bem detalhado como eu faço o cacho no meu cabelo. Então, lá eu explico direitinho. Então, eu vou ensinar vocês em uma mecha. E depois, se vocês não entenderem, quiserem saber mais, vai naquele vídeo que tá tudo direitinho lá. Eu gosto de passar a chapinha uma vez, assim, na mecha, gente, porque com ela quente pega mais. Não sei. Gente, com a chapinha reta, eu vou pegar o cabelo como se eu estivesse passando e viro pra dentro. Eu dou uma volta inteira. É como se fosse isso. Então, finge que eu tô passando e dou uma volta inteira na chapinha e desço, ó. Eu seguro aqui o rabo, gente, pra não escapar. E vou descendo até embaixo. Aí, né, ajuda a formar o cacho com o dedo, com as mãos. E olha, gente, tem um cabelo aqui fugindo. E coloca ele pra trás. Só mais uma vez aqui pra vocês. Gente, que eu sou boazinha, então... Tomara que vocês entendam já nesse vídeo. Mas corram naquele lá que é bem legal. Então, tô passando a chapinha certa, dou uma volta pra dentro inteira e desço com a chapinha. Gente, é prática isso aqui, entendeu? Muita prática. Eu faço isso sempre. Então, já tô meio que acostumada. Já peguei o jeito. Então, você vai fazendo e nem vê. Por isso que eu falo, gente. Não adianta você ver esse vídeo e falar Ah, tá. Quando eu for sair e for querer fazer, eu faço. Aí não vai dar certo, gente. Vai cagar tudo e você vai existir. Certo? Gente, ó. No tempo que eu tô falando com vocês, já fiz no rabo de cavalo todo. Ó. Tá vendo? E pronto. Ó. Fiz no rabo todo. Agora, eu vou tirar e tirem rápido o lacinho, gente. O legal também é vocês prender com um elástico, alguma coisa, pra cortar. E aí você corta e não precisa arrastar, né, aqui no cacho. Mas, enfim, no meu dá certo assim, porque o meu também pega cacho bem fácil. Se o seu cabelo não pegar, gente, é melhor que seja um elástico e você corta pra não judiar dos cachos. Então, vamos lá tirar e ver como ficou, gente. E vocês vão ver a mágica acontecer. Hein? Hein, galerinha? Oi, tudo bom? Olhem aí, gente. O que vocês acharam? Ó, mostrando. Olhem, gente. O cabelo fica, né, bonitão. Isso aí. Como eu disse, vai ficar as pontas com movimento, o seu cabelo com movimento. Não vai ficar aquele cacho perfeito. Mas eu só gosto desse efeito, tá, gente? Eu não gosto de cachinho maísa. Então, eu sempre faço isso, gente, na pressa, na correria. Isso me salva. Esse truque aqui, ó. É dos deuses, entendeu? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar um cabelo lindo com movimento e façam aí na casa de vocês, pra vocês verem. E, gente, uma dica que eu dou pra quem tem o cabelo que pega, tipo, nada. Porque vocês viram que eu não passei nada no meu, não preparei nada. Eu só passo um antitérmico antes de secar meu cabelo, tudo certinho. Se o cabelo for difícil de pegar, passa um pouquinho de laque depois. E, gente, eu gostei de vocês comprarem um laque que não molhe o cabelo. Porque tem alguns laques que molha. E aí, tipo, o cabelo que já é muito liso, por exemplo, ou que não pega, aí que não pega mesmo. Aí que o negócio desanda tudo. Então, apostem no fixador bom aí pra vocês poderem fazer os cachos e ficar com os cachos, né? Assim, se vocês gostaram desse vídeo, deixem bastante like, compartilha. Porque daí eu posso trazer outros vídeos pra vocês desse estilo, de truques de cabelo, de maquiagem, de tudo. Então, clica no gostei e comentário aqui abaixo, falando se vocês gostaram, o que vocês acharam desse truque. E se inscreva no canal, por favorzinho, tá bom? Que a gente tá chegando a quase 5 mil inscritos. Não sei se já chegou quando eu postar esse vídeo. Espero que sim, né? Mas se não, se inscreve pra acelerar esse processo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!